Coração Valente Aleluia Louvado seja o Senhor Aleluia Esse é o coração valente Ele ama toda a gente Ele ama quem não lhe ama E ajuda quem não lhe perde Esse coração te queima Arte e segredo o amor Faz o triste ficar contente E mais paz ao coração Foi a morte por minha causa Não pensou em nenhum segundo Esse é o amor Amor maior do mundo Que não pensou Nenhum segundo pra morrer por mim Esse é o amor Amor maior do mundo Que não pensou em nenhum segundo Pra morrer por mim Esse é o coração valente Que não pensou em nenhum segundo Esse é o amor Amor maior do mundo 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 Toda a gente Ele ama quem não lhe ama Ele ajuda quem não lhe pede Esse coração que queima Arte o fogo no amor Faz o triste ficar contente E faz paz ao coração Foi a morte por minha causa E não pensou em nenhum segundo Esse é o amor Amor maior do mundo Que não pensou Nem um segundo pra morrer por mim Esse é o amor Amor maior do mundo Que não pensou Nem um segundo pra morrer por mim Esse é o coração valente Deus podiu na cruz Ele continua quente Está no peito de Jesus Esse é o amor Amor maior do mundo Que não pensou Nem um segundo pra morrer por mim Esse é o amor Amor maior do mundo E não pensou Nem um segundo pra morrer por mim